A balada está na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, grande comentarista, Caio Ribeiro. A fase de grupos da Comebol Libertadores pede passagem, os times estreiam na maior competição da América Latina. Vai ser legal para a gente, vai ser legal para você, não serve aí. Hoje eles entram não só com o mando de campo, mas também como favoritos. Eu prefiro ser mais cauteloso com esse tipo de previsão. Futebol está cheio de surpresas, Villani. E se a postura do time lá no gramado não estiver à altura da expectativa, pode pintar a zebra. Boa interceptação, Leu ganhou o lance. Mandou pelo alto, vem perigo. A jogada parecia boa, não deu em nada. Vai ganhando o campo. Bola desviada, o cruzamento não passa. Chega a defesa, atira pela linha de fundo, é escandeio. Cobrou na área. Para no goleiro, defesa fácil. Descida para o ataque. Pode vir o lançamento. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Ficou fácil para o goleiro. Estava na cara do gol, que chance perdida, Caio. Pegou mal demais na bola, Villani. Vai tomar o puxão de orelha do técnico depois. Levantou, pode ser bom. Parou. Impedimento. Demorou uma semana para soltar a bola. Exatamente. O passe tinha que ter saído mais rápido. A jogada já estava desenhada. Só precisava ter soltado a bola mais rápido. E o time vai para o ataque. Recupera a defesa esperta. O ataque está morto. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Bem na interceptação. Toca, entrega a bola de presente. Vai descendo para o ataque. Milagre. Defesaça fantástica. Bate. Manda para a área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Vem o ataque ganhando o campo. Manda para trás. Pode ser bom. Se fizer, passa à frente. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Bateu por cima na área. Vem com a bola no pé. Bola alçada no biolo. Quero ver. Corta o cruzamento. Manda para longe. Vila Ninho. Os números mostram que a posse de bola está bastante parecida. Só que as equipes estão sendo cuidadosas demais. E a partida está meio parada por conta disso. Para fora. Que perigo. Que chute foi esse? Que perigo. Que chute foi esse? Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. Bate para o gol. Pega o goleiro. Intercepta o passe. Fim do primeiro tempo. 0 a 0 daqui a pouco toda a segunda etapa. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. Pode fazer para desempatar. Pode fazer para desempatar. Defende o goleiro. Tocou mal, direto na marcação Domina, toca com paciência Para tentar desempatar o jogo Marcado o impedimento Ajustado, ajustado Parecia na mesma linha O passe saiu atrasado E ele acabou ficando impedido por muito pouco O Bandeira estava atento no lance É para fazer Voa para fazer a defesa Foi bonito Vai conduzindo para o ataque Bola cruzada Absurda 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Boa interceptação Está de volta Defesa fechada Apostada O ataque gira de um lado para o outro Tentando a brecha Toque errado Entrega para a zaga Ela vai embora Ela vai embora Teve desvio É escanteio Seca a pressão Não está fácil de sair o gol de empate Esse escanteio pode ser uma boa chance A torcida acordou Etapa final Etapa final O time ganha Vem fôlego novo Para tentar manter o placar do jogo Escanteio Escanteio cobrado Atenção Tira mal A bola do cruzamento Segue o ataque Tabela de volta Tocam de lado com paciência Esperando a brecha para empatar Todo mundo lá atrás Só esperando a hora certa do contra-ataque Pode vir o cruzamento dali Bola desviada O cruzamento não passa Deu bem a jogada Intercepta o passe Desce o time Carrega No ataque A bola cruza A linha lateral É só arremesso Vem substituição Mudança Para tentar garantir a vitória Até o apito final Dá para levantar da área Cortou Pressão Ataque Salva a defesa Caio E essa é para comemorar Como gol Vilani Salvou o time Toque 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 da bola Domina Não está mais comigo Com qualidade Esse é o futebol Que a gente gosta Estão fazendo a bola Rodar bem pelo gramado Tentando envolver O adversário em campo No ataque No ataque Na insistência Pode ser a última bola Ele vai ganhando Ele vai ganhando o método Vai ganhando o campo Levava perigo Mas é só tiro de meta Apanhou da bola É só o de bola Apenas 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 E ele bateu Defendeu o goleiro A queimou a roupa E no finalzinho ainda Uma defesa que pode ter garantido a vitória Ele pega muito Vilani O árbitro confirma Três minutos mais Afasta, arrepia o escanteio Liso Passou rápido Quero ver Para empatar A zaga bloqueia E o árbitro apresenta Final de jogo Estreia com derrota Na fase de grupos Vilani, a equipe ficou abaixo do que pode render A marcação deu bobeira E pagaram o preço nessa estreia Isso não pode ser uma situação recorrente Se eles quiserem ir longe nessa Comebol Libertadores Caioba Gostei do que ele fez hoje Gastou a bola E você? E você? E aí E aí E aí